Você sabe como se proteger do coronavírus? Olá, eu sou o Dr. Onassis, médico oftalmologista. Neste vídeo, eu vou entrevistar o infectologista Luciano Reale para lhe dizer o que existe de eficaz na prevenção da Covid-19. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Inicialmente, Luciano, muito obrigado por aceitar o meu convite. E o nosso objetivo aqui é informar as pessoas, mais ou menos no tempo de 10 minutos, as principais medidas que são efetivas para a prevenção da Covid-19. Muito boa noite. Olá, Onassis, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Iniciando, Luciano, fala um pouquinho sobre você, sobre sua formação, como é o seu dia a dia de médico infectologista. Bom, eu sou médico infectologista, formado em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, com residência no Hospital Universitário Professor Ligar Santos. E assim que terminei a residência, eu vim me estabelecer aqui em Barreiras, no oeste da Bahia. Olá, Luciano. Já estou aqui desde 2007. E aqui eu atuo no CTA, com AIDS, hepatites virais, os programas específicos do governo federal. Além disso, atuo no Hospital Regional, no Hospital do Oeste, com controle de infecção hospitalar, com residência médica e também sou professor do curso de medicina aqui da UFOB, na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Muito bom, Luciano. Luciano, na sua opinião, o que é o... A gente vai falar hoje sobre a questão da prevenção. O que é o principal fator, o que as pessoas podem fazer para prevenir a transmissão do coronavírus e evitar que ela tenha a Covid-19? Bom, nós fizemos essa uma doença de transmissão aérea, a exemplo do que a gente já conhece, por exemplo, com influenza, com gripe. Aliás, muitas das comparações que a gente faz, a gente relaciona as epidemias de influenza, uma vez que não tínhamos tido ainda uma pandemia nesta magnitude envolvendo um coronavírus. Então, a partir desse ponto inicial, a gente sabe que é uma doença que é transmitida pelo contato próximo e que envolve partículas que são geradas pela pessoa que está doente. Essas partículas são partículas de saliva, maiores ou menores. Existe alguma dúvida de por quantos metros uma partícula dessa pode ser lançada, se ela pode ficar em suspensão no ar e por quanto tempo. Então, as medidas são voltadas para todo tipo de estratégia que faça com que a pessoa evite o contato com esse tipo de partícula. Isso envolve o distanciamento de uma pessoa para outra. A gente vê a Organização Mundial de Saúde, o CDC, usando um metro, dois metros como o distanciamento necessário. E envolve ainda a limpeza de superfícies, as pessoas não levarem a mão às mucosas de boca, nariz e olho, porque dessa forma podem inocular o vírus. Então, essas são as estratégias, lavagem de mãos mais específicas, voltadas para as pessoas no dia a dia. E, além disso, a gente está vendo por aí uma série de estratégias de saúde pública adotadas por prefeituras, por municípios, por autoridades sanitárias, que vão desde o fechamento de aeroportos, fechamento de escolas, toques de recolher, muitas dessas estratégias, sem que houvesse um embasamento científico forte para isso. Então, a gente está nesse caldo aí, querendo descobrir algumas coisas ainda, quais são as estratégias mais efetivas, porque cada estratégia dessa tem um custo, às vezes um custo muito elevado para a sociedade. Mas, em suma, é isso. É uma doença de transmissão da proximidade de uma pessoa para outra. E as medidas têm que ser voltadas essencialmente para tentar barrar isso aí. Eu vi que você fez um vídeo sobre a questão, detalhando muito bem a questão das máscaras, eu vou procurar colocar um card na edição do Vida, que deve aparecer por aqui. E, inclusive, recomendo que as pessoas assinem o seu canal, que eu vejo que tem um conteúdo bem interessante, Luciano. Parabéns pelo canal, inclusive. Muito obrigado. Me diga, em relação à questão de máscara, né? Se está relacionado a gente a inibir a transmissão por via aérea, se manter mais distante das outras pessoas do que o usual, qual o tipo de máscara? Essa máscara que as pessoas utilizam, caseira mesmo, você acha que isso, de fato, ajuda na prevenção da transmissão? A história das máscaras é muito interessante pelo seguinte, nas epidemias prévias, de novo, envolvendo influência, né? Você deve estar lembrado que, em 2009, nós tivemos uma pandemia por influência. E várias estratégias e estudos, a partir daquela época, não só daquela época, foram tentadas para responder essas questões, né? Será que máscara realmente nos protegeria? Que tipo de máscara usada? Em que circunstância? Em que situação? E um outro detalhe importante das máscaras é o seguinte, é que, em fevereiro, mais ou menos lá na época que a Organização Mundial de Saúde estava pronta para definir como uma pandemia, né? Eles colocaram em um dos documentos deles que o mundo não teria condições de produzir insumos suficientes para a pandemia, envolvendo máscaras e outros insumos, né? Ou seja, não haveria máscaras para todo mundo, nem mesmo para os profissionais de saúde. Então, aí entra a história das máscaras de tecido, que a gente tem visto, sido usadas aí no mundo inteiro, né? O primeiro ponto é o seguinte, é que as máscaras realmente são eficazes, principalmente para evitar que uma pessoa que não se sabe doente ainda, que pode estar doente, mas numa fase que a gente chama de pré-sintomática, quando ela não apresentou sintomas ainda, algumas pessoas, inclusive, podem passar a doença toda assintomáticas. Algumas ficam alguns dias assintomáticas e depois adoecem. O fato é que essas pessoas, nessa fase, ainda sem os sintomas, muitas delas podem eliminar o vírus. E aí você não consegue fazer controle, porque você sequer sabe que a pessoa está doente. Quando você tem um indivíduo com quadro clínico e doença, é mais fácil, você identifica esse indivíduo, coloca ele em isolamento domiciliar, orienta para que ele não dissemine, né? Então, a questão das máscaras entra muito para evitar que você, ou qualquer pessoa que esteja nessa fase assintomática, lance esses vírus para a comunidade. Por isso, muitas autoridades sanitárias colocaram isso como, às vezes, até como ordem mesmo, como decretos, para que as pessoas usem máscara quando não conseguirem manter o distanciamento, de uma para a outra, né? Existem vários estudos já, Onassis, mostrando o benefício de máscaras cirúrgicas. São máscaras, digamos assim, industriais. Essas que você usa na sua prática, que o cirurgião usa, né? Essas máscaras são profissionais e já é provado que elas têm esse papel, elas conseguem realmente diminuir a contaminação do ar para uma pessoa que esteja assintomática. Quanto às máscaras de tecido, a situação é um pouco menos clara, mas não é tão nebulosa como nós pensamos. Já tem vários estudos mostrando que máscaras de tecido também cumprem esse papel. Então, a regra geral é essa. É melhor qualquer máscara que nenhuma máscara. E o que você acha daquela pessoa que já teve a doença? Hoje eu atendi o paciente assim. Ele já teve a doença, ele já é IgG positivo, IgG positivo, e veio de máscara. e se fala muito de que pessoas que já tiveram a doença, elas poderiam disseminar a imunidade. O que existe de verdadeiro nisso, Luciano? Faz sentido ela usar a máscara para não se contaminar novamente? Faz sentido. Faz sentido pelo seguinte. Primeiro, você pode ter um erro diagnóstico. Você falou de testes rápidos, testes sorológicos, né? É preciso ter em mente que esses testes, eles podem errar bastante a depender do kit. Quando você vai para os Estados Unidos, o CDC, ele coloca lá na página dele, de fácil acesso, todos os testes rápidos que foram liberados lá para os Estados Unidos. E ele coloca a performance, a qualidade destes testes em números. Então, você sabe exatamente qual é o teste e se ele funciona bem ou mal. A Anvisa já não é tão transparente assim. Eu andei buscando lá. O fato é o seguinte. Existem testes sorológicos que falham. Alguns falham muito, inclusive. Então, saber que você fez um teste rápido ou um teste sorológico ou outro qualquer, que você tem o GG, não lhe garante que aquilo é verdade, que você realmente teve a doença. Mas vamos supor que seja verdade, que você de fato teve a doença, né? Quer dizer, valeria a pena você, depois disso, continuar usando máscara? Com certeza. Primeiro, porque não se sabe exatamente por quanto tempo cada indivíduo elimina o vírus. a gente sabe que a maioria das pessoas vai eliminar o vírus, vai começar a eliminar o vírus dois, três dias antes do primeiro dia de sintoma, antes de adoecer, e vai até uns sete dias eliminando o vírus. Depois disso, essa pessoa passa a não ser mais infectante, ela não transmite mais a doença. Mas existem casos de pessoas que podem eliminar o vírus por 40, 60 dias. E aí não se sabe ao certo até que ponto vai o potencial de contágio dessa pessoa. Então, é uma medida que não é muito custosa. Se você já teve, você usa máscara para evitar que você pegue outras coisas também, que a máscara acaba ajudando, para evitar que você inadvertidamente ainda possa estar transmitindo o vírus. E para passar para a comunidade a imagem de que todos estamos imbuídos de medidas preventivas, que todos somos cuidadosos, temos consciência social. e uma outra parte da pergunta, né? E existe algum sentido de que é verdadeiro na questão de que a pessoa que já se contaminou, ela transmitir imunidade para outras pessoas ou é um mito isso? Não, na verdade, o que existe é a questão da imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. Que é o seguinte, na verdade, você não transmite a imunidade. Cria-se uma barreira. Se você tem um grupo de 100 pessoas e 50, 60 já tiveram o coronavírus, para esse coronavírus entrar ali de novo e circular, é mais difícil porque já tem algumas pessoas que são imunes ali. Uma dúvida hoje é se existe realmente essa imunidade e por quanto tempo ela duraria, né? O mais provável, assim, nos modelos teóricos, é que realmente exista alguma imunidade. Agora, há pouco mais de uma semana saiu um estudo de uma revista bem importante aí que pegou pacientes lá de 2003 que tiveram aquela a Sars, né? Aquela epidemia lá pelo coronavírus, lá em 2003. Pegou-se o sangue desses pacientes, eram menos de 30 pacientes, e testou-se, né? Fez um desafio lá dentro do laboratório com proteínas do vírus, do vírus de agora, do coronavírus 2, né? Do Sars-CoV-2, entrando em contato com o sangue dessas pessoas e essas pessoas produziram imunidade celular, né? Elas tiveram resposta de imunidade celular, ou seja, pessoas que 17 anos atrás, né? Tiveram contato com o outro coronavírus, ainda tem imunidade. Não é uma imunidade que a gente mede por anticorpos. É uma imunidade mais difícil de medir celular, mas é um primeiro indício de que a gente pode ter uma imunidade bem duradoura para isso aí. Então, aquelas pessoas que se contaminaram lá em 2002, 2003, de certa forma, elas têm uma certa imunidade para o coronavírus que está acontecendo agora. É bem provável que tenham, sim. Bem provável. Existem outras especulações também. Você sabe que o coronavírus, existem os quatro tipos aí que já circulam entre nós desde antes da gente nascer e já estávamos circulando aí e que causam esses resfriados comuns, né? Que o brasileiro chama erroneamente de gripe. esse resfriado. Então, existem algumas dúvidas se o contato com estes coronavírus que já estavam aí se também não pode gerar algum tipo de imunidade. Tem muita pergunta para ser respondida ainda. Luciano, excelente, viu, você ter falado isso daí. Porque isso, eu ontem conversei com uma pessoa sobre isso daqui. A gente, toda doença infecciosa, ela é fruto do equilíbrio entre o indivíduo, o agente causal, no caso, a gente está falando aqui de coronavírus, e o ambiente. E a minha opinião é que hoje a gente está focado muito no agente causal, aquele patógeno. e, claro, ele tem suas características de contágio, o número de pessoas que vão desenvolver quadros graves é maior do que na influenza, como você frisou já anteriormente. Mas, eu vejo, é uma opinião minha, que a gente está subvalorizando, dando muito pouco valor ao indivíduo e ao ambiente. E, aqui, na minha prática clínica, aqui no dia a dia, hoje, por exemplo, eu atendi um paciente com a úlcera de córnea, paciente de 20 anos de idade, não é usuário de lente de contato, e ele estava confinado já há algum tempo, há mais de dois meses, e ele desenvolveu essa úlcera sem nenhum fator de risco aparente. E o que eu entendo é que essa pessoa estava, ou está com essa imunidade muito baixa. Então, note que houve uma doença, uma outra doença, que não é essa daqui, também com um agente causal, que ele tem uma úlcera infecciosa, e ele está, talvez, num ambiente com muita informação negativa, com muita preocupação, muito estresse, muito cortisol na veia, endógeno, preocupação, estresse, e aí, esse indivíduo acaba adoecendo tanto de coronavírus, quanto também de outras doenças. E é questão de prática clínica, isso teria que ter um estudo maior, é óbvio isso, mas eu percebo que as pessoas têm ficado doentes também de outras doenças infecciosas também. Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? Você também entende dessa forma, existe um foco, claro que deve existir uma atenção, um cuidado especial, mas existe, talvez, um descuido com o indivíduo, e talvez as informações que a gente deva passar como médico para essas pessoas é de manter, talvez, sua saúde, fazer seu exercício físico, ter os hábitos saudáveis de vida, essas são as coisas que eu acredito, eu acredito que usar o polivitamínico numa situação como essa, principalmente as pessoas que têm mais de 60 anos de idade, fazer seu exercício físico ao ar livre, eu costumo fazer indicação para o paciente que tem glaucoma, porque já está comprovado que quando você faz caminhadas 40 minutos, você reduz um pouco da pressão intraocular, isso é benéfico, se você se expõe ao sol, também forma mais vitamina D que também interfere na imunidade, então, você enxerga isso daqui também, Luciano, ou você acha que esse foco aqui é o foco realmente que tem que ter nesse momento? Perfeito o que você colocou aí, Onassis, só para ilustrar um pouco em relação, por exemplo, ao patógeno, ao próprio vírus, o vírus, ele não é um grande mutante, esses vírus, eles vão sofrendo mutações, a gente não pode, por exemplo, comparar o HIV, que é um vírus que sofre muita mutação, com este coronavírus, ele sofre mutações, mas numa velocidade mais lenta, mas, por exemplo, recentemente também no estudo já foi identificada uma variante desse vírus, que talvez esta variante tenha um potencial de contágio maior do que a cepa inicial que surgiu lá na China. Então, esse é só para ilustrar assim que o vírus ele vai mudando, ele tem vertentes diferentes aí, e a gente pode às vezes partir para uma situação de mais tranquilidade, onde o vírus, os mutantes, eles são mais fracos, vamos dizer assim, e pelo outro lado a gente pode ter problemas também. em relação ao próprio indivíduo, todo mundo está vendo isso, a gente sabe que os grupos que têm maior risco de evoluir para a gravidade, que são os idosos, as gestantes, pacientes com problemas de imunidade, pacientes com problemas cardíacos, respiratórios, isso aí é o que está voltado especificamente para o indivíduo, parece, por exemplo, que indivíduos do tipo sanguíneo O teriam algum tipo de proteção para evolução grave, e as circunstâncias do ambiente também, que são muito importantes. Então, essas interações são muito complexas, são muitos fatores, mas o que você falou é perfeitamente verdade, plausível, que o fato das pessoas estarem sob estresse psicológico, um pânico muito, com certeza que isso acaba abrindo caminho para outros tipos de complicação, para facilitar a infecção, para depressão, para abuso de substâncias ilícitas, para violência doméstica, com certeza, então é muito importante que as pessoas estejam atentas a isso, na medida do possível, a gente sabe que, infelizmente, nós estamos em um país com problemas sociais e nem todo mundo tem acesso ao que deveria ter um apoio psicológico, uma alimentação adequada, mas na medida do possível é bom que as pessoas busquem isso mesmo, porque são as poucas armas que nós temos para lutar nessa situação que estamos vivendo, tão adversa. Perfeito, Luciano. E nesse sentido também, ultimamente eu tenho lido bastante coisa, nós tivemos a formação na mesma universidade e a gente tem uma formação muito voltada à alopatia e ultimamente, fruto da interação aqui no canal do YouTube, eu tenho estudado algumas coisas que são bem curiosas para mim e, por exemplo, uma pessoa perguntou sobre o alho em relação ao glaucoma, eu estou estudando para preparar esse conteúdo e lendo sobre o alho eu vi que existem vários trabalhos científicos que mostram que ele tem de fato ação antibiótica, antiviral, ele interfere na coagulação, ele é um anticoagulante e eu me lembro de quando eu ficava gripado lá, quando eu era menor, minha mãe preparava lá o chá de limão com alho, nunca mais eu tomei esse chá de limão com alho porque também tenho cuidado mais da minha saúde, a imunidade acho que está boa e não fico mais gripado, não, mas você lê alguma coisa sobre essa questão do alho? Porque aí eu vejo que o alho faz sentido, sim, o chá de limão com alho devido a essas ações principalmente da alicina que é a principal substância do alho. Você chegou a ler alguma coisa sobre isso já? Não, em relação ao coronavírus especificamente eu não cheguei a ler nada, não vi nada não. Os artigos que tem publicado falam de uma maneira mais geral. É só um detalhe em relação às máscaras que me passou na hora, mas em relação às máscaras de tecido, às máscaras artesanais. Tem duas coisas importantes numa máscara que fazem ela funcionar bem. Uma é a capacidade de vedação, a capacidade que ela tem de se encaixar na face do ser humano, de quem está usando e vedar e evitar que o ar passe pelas laterais. Esse é um dos pontos. O outro ponto é a capacidade de filtragem desta máscara. Então, esse é um problema com os tecidos comerciais para se fazer máscara. Todo mundo conhece algum tecido, você sabe que tem tecido que tem uma malha mais fina do que outros. Então, é uma circunstância que eu acho que deve fazer parte da nossa discussão enquanto sociedade daqui para frente. Pelo seguinte, nós estamos vendo que essas epidemias estão cada vez, parece que, mais frequentes. A gente tem ebola lá na África, uma coisa pronta para explodir, para sair da África, uma doença extremamente letal, mortal. A gente tem várias ameaças aí. Veja que a gente não tinha nem zika e nem chikungunya e agora temos que lidar com isso todos os anos. Então, a história das máscaras é importantíssima enquanto discussão social daqui para frente. Você sabe que os países asiáticos já têm, por hábito, o uso de máscaras pela população, máscaras, às vezes, artesanais mesmo. quer seja para diminuir o contato com poluentes industriais, quer seja para evitar infecções. Essas máscaras de tecido, a depender do tecido que você use, elas podem ser extremamente eficazes. A depender, é claro, da vedação, como eu já tinha falado, e do tecido. Mas, por exemplo, uma mistura de poliéster e algodão, mais de uma folha de máscara, duas de algodão, e não é qualquer algodão, ele tem lá uma característica específica, como uma de poliéster, propicia uma capacidade de filtragem próxima daquela máscara N95, aquela máscara que a gente conhece que é usada para prevenção de tuberculose. Então, existem estratégias de custo baixo que precisam ser exploradas pela academia, enquanto pesquisa, pela indústria, pela autoridade de saúde, a gente precisa olhar lá para frente. A gente vai sair disso com nossos danos, com nossas perdas, mas a gente tem que estar pronto para o que está vindo por aí ainda. O planejamento é fundamental. E, nesse sentido, Luciano, eu tenho observado como o ser humano é criativo. Eu vi, eu tenho um amigo italiano, ele mandou para mim um modelo de máscara que eles já estão fazendo em escala industrial com material mais plástico. Aqui no Brasil, não sei se é exatamente aqui, mas, enfim, eu vi aqui pelo Instagram, aqueles modelos de máscara de tecido que a pessoa faz a impressão da própria imagem da face. Então, ela está com a máscara e a gente consegue enxergar quem é a outra, a pessoa que está ali para a máscara. Você já tinha visto isso aí? Não, eu vi alguns protótipos aí para usar uma substância transparente, para você poder ver a boca do indivíduo. Mas, é isso, é um campo aberto para empreender, para estudo. E a gente precisa olhar para isso aí, para não ter que passar por isso de novo. Para você ter uma ideia, Onassis, estudando essa coisa toda das epidemias aí, nos Estados Unidos, e a gente, por mais que muita gente não goste dos Estados Unidos, a gente tem que olhar para os modelos de sucesso, não tem que olhar para os modelos de fracasso. Nos Estados Unidos, eles elegeram uma universidade lá, se eu não me engano, fica em Nebraska, para ser um polo de isolamento em casos de pandemias, epidemias. eles investem lá, eles têm pesquisa, eles têm uma unidade física de isolamento com vários leitos, completamente isolada, eles têm equipes treinadas e de sobreaviso, e eles pesquisam essas ameaças iminentes que estão por aí, como ebola. Então, por exemplo, se amanhã chegar um paciente com suspeita de ebola nos Estados Unidos, eles vão captar esse paciente, vão levar para esse centro para ver se havia uns 14 brasileiros na China e que a gente não tinha sequer lei de quarentena para trazer esses indivíduos para cá. Foi preciso votar no Congresso a toque de caixa uma lei de quarentena para poder trazer. Depois, onde é que esses pacientes ficaram? Foram para a base militar em Goiás, porque a gente não tem que deixar esses pacientes. A gente precisa planejar, a gente precisa olhar para a frente. O papai está fazendo uma gravação, filho. Diga lá oi para a Luciana. E aí, Matheus, tudo bom? O que acontece hoje é o seguinte, se chegar, eles têm um plano para a ebola, por exemplo. As epidemias de ebola todas estão contidas na África, mas nada impede que um dia isso chegue a outros países. Então, se chegar um paciente com ebola hoje lá nos Estados Unidos, eles vão pegar esse paciente, vão identificar, levar para esse centro para tentar manejar lá dentro desse centro. Então, a gente já tem que sair disso melhor, né, Onás? Tem que sair melhor enquanto nação, olhar para frente, planejar, cobrar das autoridades. Eu acho que é um lado bom dessa pandemia que você está vendo pessoas que nem são da área, discutindo artigo científico, propondo. Isso é uma coisa boa. Espero que a gente mantenha isso daqui para frente. Sem dúvida, Luciano. Tem várias coisas interessantes acontecendo, né? Nosso tempo está no final e eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui para a gente, que são perguntas que, com certeza, muitas pessoas têm. Primeira, Luciano, o que explica? Essa é uma dúvida minha aqui, eu atendi duas pessoas essa semana e as esposas que vieram aqui ou com o filho ou com a avó no caso da família, elas não pegaram a doença. Fizeram um teste, o marido pegou, teve a doença, testou, fez o RT-PCR positivo e ela testou e deu negativo. O que que explica uma situação que eu vejo aqui também coisa de prática clínica, que tem uma certa frequência. Aliado a isso, tem a questão de que se considerava que 100% da população no início era suscetível à doença e a gente vê hoje que parece que não é bem assim. Bom, em relação ao que você fala, existem algumas possibilidades. A primeira delas é erro de laboratório, a pessoa realmente ter testado positivo e não era positivo, se é um falso positivo. A outra possibilidade é que ela realmente estivesse doente, mas não tivesse tanta capacidade de transmitir. A gente sabe que nessa doença cada pessoa tem o potencial de infectar duas até três outras pessoas, mas existem as exceções. Existem eventos que a gente chama no inglês de supper spreaders, que são como se fosse super espalhadoras, ou seja, tem pacientes que sozinhos têm a capacidade de infectar em vez de dois ou três, 30, 40, e tem vários eventos descritos desses. Então, assim como tem um paciente que infecta muito, é possível que tem um paciente que infecte pouco, que elimine pouco vírus, essa seria uma outra explicação, e a terceira explicação seria pessoas que têm dificuldade de se infectar. Isso a gente vê, por exemplo, claramente com HIV. Sabemos que tem pessoas que podem ter contato com HIV e jamais vão se infectar, porque aquelas células dessas pessoas têm uma característica especial que proíbe a entrada do vírus do HIV. É um modelo que pode ser possível também para o coronavírus. Ou seja, o indivíduo aqui está fortalecido contra a doença nessa hipótese. É, por uma variação genética mesmo. Luciano, qual é o melhor exame, na sua opinião, e óbvio que você está embasado cientificamente, para a detecção precoce da COVID? é um exame de RT-PCR. É um exame que você pega a secreção do indivíduo, geralmente pega do nariz, e aquilo vai para o laboratório de biologia molecular, e você pode dizer se ele tem ou não. Esse exame, ele tem uma janela de tempo para ser feito, ele geralmente é feito na primeira semana de doença, mas para dizer se o indivíduo está doente ainda é o melhor exame. E, finalmente, Luciano, o que a gente pode deixar de mensagem, de coisas práticas que as pessoas podem fazer? Eu enumerei algumas coisas aqui e, por favor, me complemente se faltar alguma coisa. Diante do que você falou, é muito importante, realmente, nós ainda mantermos o distanciamento social, evitarmos as aglomerações, lavagem de mãos, que é uma medida bem simples e que, às vezes, a gente esquece disso daí, que é muito importante e o uso de máscaras também. Então, são as três coisas efetivas que a gente pode fazer. Exato, perfeito, Nassi. São as três coisas, talvez, as mais importantes desse pacote todo que a gente tem visto em alguns locais colocar, mas é isso. É distanciamento, evitar as aglomerações, quanto mais distante, melhor. Talvez um metro, dois metros não seja o suficiente. A lavagem, higienização frequente das mãos ou com água e sabão ou com composto de álcool, álcool de álcool líquido, serve também. É evitar levar as mãos à boca, olhos e nariz. E uso de máscaras. Uso de máscaras o maior tempo possível, na maior quantidade de situações possível. E outra coisa importante, caso você tenha pessoas do grupo de risco em casa, valeria a pena usar máscara dentro de casa também, por mais doido que isso possa parecer, mas também já tem evidências mostrando que isso é protetivo. Bom, Luciano, aqui para encerrar uma pergunta meio que é uma provocação, certo? Eu ouvi algo semelhante num podcast de uma outra área que não tem a ver com saúde e não vale ficar em cima do muro, ok? Não vale ficar em cima do muro. Você acha mais importante? O que você acha mais importante? de a pessoa viver e estar feliz, que isso pode acarretar uma série de consequências, ou apenas se preocupar em sobreviver? Eu acho que com certeza é a primeira opção, viver e estar feliz, mas às vezes é necessário preocupar em sobreviver também, porque as coisas não são monotemáticas, a gente tem que buscar com certeza o bem-estar, mas em alguns momentos a gente tem que tentar sobreviver e fazer a coisa certa ainda que isso possa nos trazer algum desconforto passageiro. Maravilha, Luciano. Muito obrigado, viu, por você participar, nos ajudar aqui a informar melhor as pessoas com conteúdo adequado, baseado em ciência, e se você quiser conhecer o canal de Luciano, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Luciano, muito obrigado, grande abraço para você. Um abraço, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Obrigado. 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 Obrigado.